A Polícia Científica do Pará trabalha para tentar identificar corpo de homem encontrado queimado e sem cabeça. O corpo foi encontrado no sábado, dia 30. A Polícia Científica do Pará iniciou o trabalho na tentativa de identificar de quem é o corpo encontrado nas proximidades do Morro dos Macacos, em Parauapebas, região sudeste do estado. O homem foi carbonizado e teve a cabeça retirada. Segundo informações de testemunhas, o homem subia com mais uma pessoa em direção ao morro. Em seguida, ouviram-se estampidos, como se de tiro. E o homem, que seria o autor do crime, desceu o morro à procura de um facão, mas ninguém quis lidar. Ele voltou ao morro na companhia de outras pessoas. Até o momento, a polícia não identificou as pessoas que subiram ao morro com a vítima. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Parauapebas segue com investigações para descobrir a motivação do crime que pode ser disputa entre facções criminosas. Esse já é o quarto caso, com as mesmas características registrados de janeiro a abril. Essas facções têm ocorrido muito em brigas internas e gerado homicídios violentos, como decapitação, corte de órgãos internos. São crimes bárbaros, mas que são decorrentes das brigas internas das facções. A Polícia Civil, como uma polícia repressiva, está apurando cada crime desses ocorridos, sobretudo os homicídios. Temos a nossa Delegacia de Homicídios que está apurando esses fatos. Vamos receber o apoio de uma Delegacia de Belém, da Homicídia de Belém, para ajudar ainda no combate a esses delitos. Aceitamos o apoio da população. Então, você que tem medo de vir à Delegacia, diz que o número 181, faça o disco de denúncia. Você vai estar fazendo a denúncia de maneira anônima e subsidiando a polícia com várias informações importantes para esses casos. Porque eu sei que a população tem medo de prestar um depoimento, porque tem medo dos membros da facção criminosa. Mas você tem esse caminho, você tem o caminho do 181. faça o disco de denúncia e nos ajude também a estar combatendo esse tipo de homicídio e essas facções na cidade.